A gente vai trabalhando Aqui galera, eu tô no prazo colorido Colorido? É, o prazo colorido O cachorro pega você e balança assim e joga lá fora Você pega aquele menino Como esse menino subiu aí, não é pá? Eu vou ser ali não, viu? Como esse menino subiu aí, não é pá? Não é, viu? Tem um menino de vida? Não Nós vamos botar o nome desse pai também, não é pá? É Ferrer o que, pá? Hein? Fazer o que? Luta, aqui eu vou amarrar, né? Amarrar? Uhum Uhum Pouco bag, né? Tem É Molhado de suor, não é pá? O sol tá quente galera, choveu ao mesmo tempo Tá bom? Tá comendo? Um minuto e quarenta e quatro Tá bom Tá bom Tchau 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 Tchau